Bom dia meus amores, Xandil Lacração está na rodoviária agora gente, tem uma pessoa muito especial, muito importante na minha vida que é minha mãe, ela está indo para São Paulo depois da pandemia, depois de muitos anos, vai rever a família lá em São Paulo. Então assim, eu quero agradecer a Entran, eu quero agradecer aqui o Tassizio, viu gente? Tassizio olha aqui ó, ele aqui, sempre a parceria, Xandil Lacração faz a parceria com a Entran, aviação de passagens aí da terra né, você que vai viajar para Brasília, São Paulo, já vai matando a saudade. Então eu vou mostrar super rápido gente, todo mundo já guardou as bagagens, já deu aquele chororô miserável e eu espero não chorar, então eu vou entrar agora no ônibus, gente o ônibus é novíssimo, belíssimo, de andar, que eu nunca pego uns ônibus deles, só pego nos velhos, mas a Entran mudou totalmente os seus ônibus tá? Então eu vou entrar agora dentro do ônibus e vou mostrar rápido, menina é de andar o ônibus, olha que já tem um cheirinho de aquele ônibus gostoso, novinho, então as pessoas já estão todas dentro do ônibus, viu gente? Você que já vai gostar do vídeo, dá um joinha no canal, compartilha, já vai manhinha, manhinha está ali doidinha para ir para São Paulo. Então as pessoas estão se organizando aqui dentro, viu gente, do ônibus, o ônibus está super cheio, muita bagagem, está saindo aqui de chique-chique hoje, é quarta-feira dia 13, eu desejo uma boa viagem a todos vocês lá em São Paulo, viu? Vão todos com Deus, tá? E agora, gente, eu não quero chorar, está aqui minha tia, minha tia, o Timilto, que é irmão do meu pai falecido, e aqui está a manhinha então, que vai do lado da minha tia, olha aqui manhinha, olha ela aqui, deixa eu mostrar para cá gente, que está muito apertado, o ano já vai, mana, olha ela aqui ó, manhinha, boa viagem, tudo de bom, viu? Obrigada, vai embora, ai já está descendo, já vai aí o ônibus, dá um beijo, te amo manhinha, boa viagem, ai adoro, tchau gente, ai gente, e tem que despedir assim super rápido, mana, você viu? Senhora, 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 tá? Ai manhinha, é isso, hoje manhinha não chorou, porque sempre quando ela vai para São Paulo, manhinha chora demais, horrores, então ela está indo nesse ônibus belíssimo, 53,30, saindo de chique-chique hoje, o motorista vem aqui, tudo bom querido? Prazer, Xandio Lacração vai ficar famoso lá em São Paulo, não é menino, que chique, chique de doer, não é menino, a próxima eu quero pegar um ônibus desse novo, boa viagem, Deus acompanhe, tá? Então gente, deixa eu mostrar aqui, bicha, aqui os bagageiros, ó, onde coloca as malas, tá aqui meu amigo, babadeira Vamos, ai vai sair dois ônibus, bicha, esse ônibus aqui saiu, é, sai lá de Eresê, saiu de lá de Eresê, 5 e meia da manhã, chegou aqui, chique-chique, 7 horas, e ai o ônibus vai sair agora, 8 e meia da manhã, ai tem esse outro ônibus, que já é das 9 horas da manhã, tá saindo dois ônibus, de chique-chique até São Paulo, quero mandar um beijo pra todos os meus fãs de São Paulo, gente, Aí tá aqui o motorista do outro ônibus, do Monterey, vai ficar famoso também, é o motorista da Intran, gente, tudo simpático, posso dar uma mostradinha aqui pros fãs, autorizou, tá colocando ali umas bagagens, mano, e esse povo leva, é coisa de chique-chique, viu? Só falta levar o boi, né moço? Aqui é o ônibus das 9, tá? Mano, nesse das 9, ai eu quero viajar no ônibus das 9, que não vai quase ninguém, bicha, olha lá, o ônibus tá ali, pra lá, ó gente, tudo organizado, tudo limpinho, babadeira, é a Intran, viu? Os nós nordestinos, nós sempre, quando vai pras capitais, nós vamos de Intran, então você passageiro, você vai matar a saudade agora da rodoviária do chique-chique, ó, olha aquele que tá levando, olha o tanto dessa mala, bicha! Mano, eu acho que aqui tá levando coco, tá levando manga, eu mesmo, quando eu vou, eu levo, tá levando rapadura, tá levando carne, tá levando pó, tá levando peito, tá levando tudo, aqui nós leva tudo, ó, o outro já chegou aqui com outra bagagem, babadeira, olha essa daqui, viado, tá levando, tá levando tudo, nós daqui do chique-chique, nós leva é tudo, só falta levar a roça toda. E é isso, mano, não dá pra ver manhã lá em cima, que o ônibus é tudo preto. Ela tá bem ali, mas tô dando chá igual uma louca. Deixa eu ver lá na frente, bicha. O pacizão tá ali colocando etiqueta. Deixa eu ver, não dá nem pra ver manhã, gente, lá, ó, a bichinha. Vou morrer de saudade, gente, que eu converso muito com ela. Vou morrer de saudade de manhã, viado. As lágras, vai pra São Paulo também? Chama na boca. Olha, mano. Olha aqui, hein, tá a cisão, colocando etiqueta, o saco cheio de farinha. Mas tem que aproveitar, mano, porque não é sempre que o ônibus, ó. José Valdemir, é o motorista. Bate a barreira, zé, hein? A lata é barreira. Mano, é... Boa viagem, meu amor. Ó, gente, aí ele vai entrar por aqui, que ele é fino, ó. Eita! E já vai no solzinho. Ele lacra, mana. Gostou do vídeo? Dá o joinha no canal, compartilha, mana. Que Deus abençoe. O motorista, acho que gostou de mim, viu, sua ponte? Todas as 8h30 já tá indo, bicho. Já tá indo, bicho. Vai viajar? Vai de Entran, meu amor. Porque a Entran, ela lacra a Tinskishin. Tchau, maninha. Adoro o Brasil. Gostou, gente? Tadinho. É assim, tá? Eu confio. Menina de Andalto, que besta. Babado. E é isso, mana. Boa viagem a todo mundo. Minhas irmãs, vai lá pegar amanhã na rodoviária de Tietê. Beijo. Eita, Brasil. Que triste.